O açúcar cristal O açúcar cristal, normal, serve também? Não, não serve. Tem que ser demerara? É, demerara, porque tem um mercado que se chama de demerara orgânico. Ele não passou por nenhum processo de clarificação, então ele serve. Qualquer coisa que passou por um processo de clarificação com o sol da cáustica, vai matar os micro-vermissos. Mas uma coisa que a gente vê é que a eficiência aumenta, fica mais interessante com o melaço mesmo. Existem dois tipos de melaço no mercado. O melaço para consumo humano, que é caro, bem caro. E aí você compra em lojas, às vezes, que vêm de comida para cavalo, para boi, para animal. Você compra o melaço para animal, que é mais grosso, é impuro para a gente comer, mas ele é mais grosso e rende mais. E é baratinho, às vezes você pega 5 quilos, 10 reais. Você vai comprar 300 gramas, é 15 reais do orgânico para ser humano. Aí não vale a pena. Você é de segura para mim? Vou falar, tá? Então, a primeira coisa que eu queria agradecer, a pessoa que me ensinou a fazer o bocacho, sabe? É um amigo meu, de muito tempo, chamava Kanji Cheguioca. O nome brasileiro dele é Tibúcio, professor Tibúcio. Então, eu era octófila, né? E a minha ardoquídea era pequena, os vasos, assim, né? Foi assim. O vaso era pequeno. E dele é grande, enorme, com flores, né? Aí eu falei assim, como pode ser, Kanji, né? Essa planta maior, tudo, né? E mostrou que na base... Tá fuleu. Tá difícil o negócio. Ele mostrou para mim que tinha um... Olha aí, Alonso. No vaso. Deixa eu chockei no Nish. Tá pegando agora? Então, aí... Naquele dia ele me ensinou como que fazia, né? O bocacho. Aí ele faleceu. Então, forma comigo, né? O bocacho, em uma usada no Japão há muito tempo, quando veio a migração, a pessoa usava muito isso aqui. Alô? Usava muito, né? E depois do evento da química, na Segunda Guerra Mundial, foi bolido. O pessoal usava muito NPK. Agora o pessoal voltou a usar uma matéria mais orgânica, mais natural, né? Então, significando, bocacho, é o seguinte. Cachi, cachê, o caçu, resto, é resto de... Que, por exemplo, resto de café, resto de chá, né? Aquele farelo, né? E também, no Japão, que é desperdício. Então, achava lá que como fazia arroz, limpava arroz, ou fazia queijo de soja. Sobrava aquele farelo de soja, que é moída, né? Então, o que fazia? Eu usava aquilo lá pra fazer um duplo, né? Então, bocacho, na verdade, é o conjunto de farelo, ou resto de materiais, assim, né? No Japão, como usa muito arroz, então, pra ir lá, é comum, muito... ter muito farelo de arroz. Aquela... aquela... cobertura do arroz. Porque o arroz mesmo, entre graças, vem aqui, é morrum. E quando você pega arroz, o arroz meio branco, né? Eles tiram aquela... aquela parte escura, né? Mas é muito nutritiva, né? Então, vou usar esses materiais, que no Japão, é... segundo por tudo. No Brasil, você não achar farelo de arroz, pode usar. Farelo de... Pode ser aquela... mandioca, sabe? Fubá, trigo, qualquer resto. Tem gente que usa até o pó de café, o pó de café, né? De secar, e faz essa mistura que eu vou fazer, tá? Então, essa... essa... que eu fiz, é uma receita que adaptei, porque é quantidade pequena. Você pode, depois, multiplicar, fazer em quantidade maior, tá? Então, é o seguinte, eu vou usar farei de arroz, um quilo de farei de arroz, né? Eu compro aqui, aqui na região da Serelista, lá no... perto... acha fácil, tá? Então, Silvio, só para o povo entender, para quem está aqui assistindo a live, anota, porque é muito viável aprender isso, anotar direitinho, entender, aí ele vai falar tudo, vocês vão anotando. Tá. Então, farei de arroz, né? Primeiro, fazer a parte seca, né? Então, misturo a farei de arroz, um quilo, um quilo de farei de arroz, tá? Aqui. 300 gramas de farelo de trigo. Ô, Silvio, aproveita, tá o valor aí, já fala o valor. É baratinho, baratinho. Olha, para vocês verem, quanto é baratinho? 2,71, tá? Barato mesmo. 1,13. 1,13. É. E se vocês quiserem fazer quantidade, às vezes farelo de arroz em loja animal, farelo de trigo, vocês vão pagar 40 reais, 45 quilos. Qual que é a farela? Pode ser disso. E tinha algodão, mamona, né? De mandioca, região que não tem, né? Aqui. Cubá. Cubá, aqui. 300 gramas, 72 centavos. É caro, né? 72 centavos. Ô, Silvio, eu queria que você, eu falo, vai falar. É que para você fazer pergunta, você tem que fazer perto do microfone. Mas, o porquê da diversidade, então, é... eu não sei se é isso, não é... Então, por exemplo, o arroz, ela tem uma camada, perlilhando em arroz mesmo, né? Na casa também, ele tem muito silício. Silício parece um vidro. Então, quando você coloca na planta, aduba, a parte da folha, fica até perlilhante, sim. Fica uma camada, que os fungos não conseguem alojar. Perfeito. Então, ajuda bastante. Fora de minerais, né? Cada... Tem amígdios, né? Cada micro-organismo gosta de uma comida também, não é? Também. quando a gente faz um... 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 comercial, né? Arroz, feijão, mais... né? Salada. Então, quanto mais rico foi... Quanto mais rico foi o prato, melhor, né? Aqui, é... Fibra de soja ou farela de soja, tá? É, pessoal, é só um... Cada... Vocês vão ver na internet, ou outro... Outro japonês aí. No nosso... Amigo, ele vai dar uma outra receita. É... Não existe receita errada. Existe receita de cada um. Nosso... Nosso Silvio aqui tá dando a receita dele. Outros vão criar outra receita também. É, é, é. É, é. É, é. Fibra de soja, porquê? Quero desligar. É, 300 gramas. É, aqui, ó. 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 É, é... É, é... É, é... Sempre utilizando o material disponível. Sim, sim, sim. Barato, né? Quanto mais diversificado, melhor. Melhor, melhor, né? Isso aqui, ó, é o... Ascomascavo. A da alimentação, o meu organismo colocar, né? A ele... É, fazer o trabalho dele, né? Ajuda ele... A energia, né? A quantidade, Silvio? Não, 100 gramas. 100 gramas. O Silvio, então, basicamente, é uma mistura de farelos, né? Isso. É aqui, porque o... É, açúcar mascavo tem muito cálcio e magnésio, que é bom pra planta. E ferro também, pra ir a cor escura, e ferro também, né? Aí, por último dos secos, vai um copo de requeijão de carvão moído. Porque dentro do carvão vai ficar preso a bactéria, tá? Bactéria e o fumo, né? É bruxaria, viu, gente? Já começou... É uma com pet, cinco, quatro, cinco... Viu, senhor? Pelo que eu entendi aí, tá a brincadeira da Ana Maria Braga, mas é mais ou menos isso, né? É uma receita de bolo. Por exemplo, vai ovo, fermento, água, leite, né? Pra dar alimentação pro solo. No caso, o Bokashi tem os princípios que tem que ser colocado, ou não, que nem o bolo. Por exemplo, você não faz o bolo sem a farinha, o ovo, o leite... O importante, é mesmo, é o micro-organismo, tá? E você tiver na sua região, cidade, você usa o farinha que tiver, tá? Eu usei porque é fazer um mais rico. Porque eu uso muito esse adubo, pra orquídea. Orquídea e rosa, que tem planta da flor, né? Tem que ser bem nutritivo, né? O interessante foi a verdura, pode ser outro. E esse Bokashi serve pra qualquer tipo de planta? É o que tá perguntando aqui, a Rosane Alameda. É que o Bokashi foi muito... Ninguém falava. Que eu usava mais na... Pessoal japonês, né? No J, você vê que ele planta alface, tira, replanta de novo. Então, lá no solo, fica uma desgastada. Então, tem que usar o Bokashi. É que não é falado em que tem interesse também. Depois, um tempo, o pessoal queria fazer uma horta orgânica, né? Aí, jogado, né? Existem agricultores, tá? De grande escala de fruticultura, que usam Bokashi. E como o maior adubo deles, eles evitam muito o uso de agrotóxico, qualquer tipo de agrotóxico. E, assim, eles conseguem uma lucratividade enorme com isso. E agora que tá sendo meio que, vamos dizer, descoberto. O primeiro farelo que você colocou, de um quilo, foi de arroz. Farelo de arroz. Não é farinha de arroz, né? Farinha de arroz. As casquinhas com arroz que limpa, né? O equipe falou que o ideal é variar. Mas não tem importância. O seco mistura, você tem uma ordem assim. Sim, mas no caso, eu queria saber o seguinte. O de arroz, que foi o primeiro, tinha maior quantidade. É melhor da prioridade do de arroz? É, porque no Japão, arroz e bambu é o melhor. Então, não tem o resto, né? Aqui, se você tiver borra de café, Seca, seca, usa. Se tiver toque mamona, torte de girassol, chubá, mistura, o que tiver, ajudo, vai misturando. Essa é uma fórmula que, uma fórmula que eu inventei, que eu faço, faz 15 anos que eu faço bocacho. Então, fui fazendo, estudando, e chegando nessa fórmula. Deixa eu só fazer uma pergunta quanto a borra de café. Porque eu trabalho numa loja, a gente serve café, aí tem a gaveta, que vai a borra. E aí, a gente, às vezes, deixa uma semana, e ela começa a criar fúrgula. Já. Esse fúrgula não deve ser desprezado. Então, ou a gente deve... Se você ver que é uma cor diferente, muito preta, assim, aí pode tirar fora. Se for branquinho, é bom. Tem próprio ar, tem, né? Então, é bom. Aí, se você colocar aqui esse líquido, fica melhor ainda. De preferência, sem açúcar, é bom esse café. Porque elas têm gênero de novo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá certo. Você tem muito pó de café, ele ficou com um pouco de mofo, porque ele tá fechado, abafado numa caixa. Se você usar e deixar ele secando na sombra, essa borra que você tá falando, esse mofo, não vai aparecer. Você evita de deixar o café muitos dias acumulado num lugar fechado, porque ele tá fresco e úmido. Quando ele secar um pouquinho num local a par, isso não ocorre. Ele mais seco, você pode usar. Só isso. e esse carvão onde você pega? É, carvão de churrasco, o prato, sim. Ah, você tem que ir, você. O prato, peneiro, ó, aí, vou pôr a mão aí, ó. É uma hora que não tem o quadro nada a fazer, né? Muito obrigado. Então, pode misturar agora, né? Pode. Ó, gente, ele tá inspirado na Ana Maria Abraga, olha a Luvinha. Vou sair na Brava. Trouxe a batedeira? Estão vendo que o capim dele é macambé? É, macambé, velho. Esse é o 4,5. É. Tá fazendo um moldinho, né? Fica bem... Precisa de curtir alguma coisa, Silvio? Deixar um tempo... É, tem que misturar primeiro, bem assim, o molhinho, tá? Tem churugossoso, porque quem vê, parece que vai fazendo um bolo mesmo, sabe? Foi tudo farelo, foi o suco mascavo também, né? Aí. Tá vendo? Ficou assim. Agora tem uma coisa que que o pessoal usa muito o farinho de osso pra complementar, colocar mais minerais, colocar mais, como chama, falso, né? Eu faço uma coisa diferente, vai ter até polêmica aqui, sabe? Que eu uso, eu uso, falei pra vocês, né? É da polêmica mesmo. Falei pra vocês, que usa tudo que o pessoal joga fora, que vira adubo. Então eu uso, em vez de farinho de osso, uso sardinha, a cabeça sardinha, a cabeça sardinha, a cabeça sardinha, e as entranhas dela, né? Eu pego a cabeça, a entranha, bate o unificador com água, fica cedo. Porque aqui, tem muito cálcio, minerais, que não tem na terra, tem no mar. Quando chove, a chuva, leva sedimentos do solo no rio. No rio, vai parar no fundo do mar, né? Tá muito ruim. Vai parar no fundo do mar. No fundo do mar, a sardinha, ela consegue ir lá no fundo, recolher esses nutrientes, e fica no estômago dela, né? Então aqui tem a chave, aqui dos elementos, né? Fora o M4, né? É o... Só complementando o que o Sérgio falou, o Sérgio não, Sílvia, realmente a água do mar, através dos milhões de anos, levou, todos os minerais foram para o mar. Então, no mar, você encontra mais de 70, 80 minerais ali, até ouro, pastículas minúsculas de ouro tem lá. Então, tem toda a razão de ser, de pegar algo do mar e trazer para fazer o bocache, fica mais completo. Tem gente que traz, que também é uma receita japonesa, que são as algas, né? Eles fazem um extrato de algas para estimular a planta. Então, o aminoácido de alga e peixe, os japoneses usam muito também. E a sardinha, o aminoácido também, né? Sim. Então, 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 eu coloquei a parte da sardinha batida na água, né? E um pouco agora da... do EM, né? E foi o material que a gente ensinou no começo. Foi uns 300 ml que você colocou ali, a garrafinha inteira. Não, não tem, tem assim, só para bater, né? Porque o... é seco, né? Bater no cabelo. Eu digo, ali dentro da horta, será que ele protege um pouco? Já saiu, ok. Agora eu vou misturar, tá? Tem um segredo, uma mistura isso aqui, não pode deixar muito úmido. tem que ter um ponto certo, tá? Agora, agora eu vou colocar, viu? agora, coloca a água, tem que ser uma água que não pode ser com cloro, né? Pode ser aguardado, o filho de casa mesmo, não tem problema, não, tá? Quer dar uma pausa? A água tem a quantidade certa, você tem que fazer pelo visual que eu vou mostrar, tá? ela tá inibindo, né? Ela tá inibindo, né? Ela tá inibindo, assim. Você sabe o porquê do Kibbe, né? É perturbado. Eu mesmo, não. Não, né? Ah, deu ponto de história. Quero saber agora. O que mais? O que mais? Acabando? Não, eu vou falar. O microfone, velho. Eu pego o microfone, não sei. A minha parece uma farola, mas é uma torta, né? As moinhas conhecem como farola. Toma que quem tiver gato em casa, né? O gato vê essa... Não pode ser muito úmido, se não forma muita bactéria. Ponto certo, assim, ó. Pega na mão. Grudou. Grudou, ficou... Tá pronto. Não pode escorrer água. Ponto certo, assim, ó. Ponto certo. Agora, fiz isso aqui, tem que fazer o seguinte, colocando um saco escuro. Tá? Deixa esse com ele mesmo. Tá? Alô, quer andar de chuva? Chão. Saco escuro, né? Só que não pode ter ar dentro. Só você coloca dentro. Aí. Ó, faz o máximo, pra fechar aqui, ó. Essa aqui é uma alimentação... Anairóbica, tá? Olha. Assim. Aí você guarda, guarda dentro de um recipiente, ou um lugar alto, que nem um bicho vem mexer. Cachorro, rato, pode abrir, né? Então, não... O segredo, sim. Senhor. E espera 21 dias. Espera 21 dias. Uma coisa... Uma dica sustentável, vamos dizer assim, quem quiser, pode ir na restaurante, ou pizzeria, eles jogam fora isso aqui, você pega, limpa, e se não tiver com a tampa quebrada, funciona muito bem. Vai isolar o ar, inclusive, aqui dentro. Tá, mas isso aqui, fica desse jeito aqui, sem ar. Eu acho que é... É apertado, aí, ó. Tá. Assim, ó. Aí, restaura isso aqui, quer ver? Depois de 21 dias, fica assim. No caso, tem... Quem vende, ele pega o seguinte, coloca no sol, e seca, aí mata a bactéria. O certo mesmo, você colocar assim, desse jeito, aí, só conservar ele, eu coloco dentro, na parte de baixo de seladeira. Ficam três meses, e aí, quando você coloca no solo, pra mostrar que tá funcionando, depois de três dias, fica assim, ó. Treze, fica assim. Mostra aqui, senhor, para eu... Nossa. e é o branco, né, é sempre importante fazer esse teste, né, para saber se... e lembrar sempre de alimentar os fungos, né, matéria orgânica no solo, serra-pilheira, cama morta em cima. Lembrar que existe uma limitação, onde vai haver vida microbiana. Então, tem a umidade, a iluminação, que o micro-organismo não suporta, e... e... principalmente, oxigênio. Sim. Tá vendo essa... esse... filamento que tem? Parece um algodãozinho, né? Parece um algodãozinho. Eles pegando o nitrogênio do ar, e passando pra... pra terra. E essa... Vê que embaixo, daí, ele se agrega na raiz das plantas. Então, passa o nutriente pra planta, a planta fica mais saudável, mais forte, e solta... glicose. E como o fungo, o bacteriano faz fotossíntese, é que a glicose, a planta, manda pra eles, e eles ajudam a planta. Então, é simbiosa, um algodão. E se mistura essa, depois que tá pronta, em cima... E aí, põe em cima da terra, num vaso, assim, uma colher de sopa, né? Ou no chão, uma coceira, por exemplo, uma xícara de chá. Aí, cobre com folha em cima, né? Pra proteger do sol, Então, eu não gosto do sol mesmo. Só isso. E você vai ver que a flor seguinte, o flor seguinte, vai dar a diferença. Bom, tá tudo muito sério, então, eu vou... Vamos descontrair um pouquinho? Então, você vai colocar a sua caixa, você vai ligar lá rapidinho? Porque tá, tá muito esquisito. No livro da Ana Primaverde, na página 374. Nós vemos aqui, uma pessoa, que eu gostaria de que... que a câmera focasse, e ver se não é, ou não é. Não preciso nem dizer quem é, né? Tá bom? Do tempo, que... Mostra aqui pra campo o celular aqui. Ai... A gente tá namorado. Aí. Baixa um pouquinho. Aí. Eu vou aplicando o celular. Ficouzinho. Pior que meu cabelo é... Olha, meu apelido era Juba. Juba? É. Alô? Alô? O William foi buscar a outra caixa pra gente fazer uma mudança lá. Apareceram pela luz. Essa foto aí é do tempo dos Beatles, lembra? Que... Da Boca de Sino. É daquele tempo. Então... Ele foi namoradinho dela. Todo mundo usava cabelo comprido. Então... Pra quem tinha? Pra quem tinha? Qual ano era? Qual ano, mais ou menos? É que, na verdade, o Sérgio, ele tem uma história muito antiga, né? Ele trabalha... Eu acho que esse senhor aí, que é muito parecido, ele quis ficar parecido com o Sérgio. Ou eu com ele. É muito bom. É uma homenagem que a gente faz ao Sérgio, que... O que eu mando de dizer, né? Eu queria dizer que até no livro da Ana Prima ou a Vé, já não basta na internet e no YouTube, que você está em toda. Aí agora até no livro da Ana Prima ou a Vé. É, não pode ser suficientemente. É, eu fiquei dos anos. Legal.